M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil Eu junto com meu povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado Eu junto com meu povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil Eu junto com meu povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado M30 não prometeu, mas cumpriu M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil Eu junto com meu povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado M30 não prometeu, mas cumpriu M30 não prometeu, mas cumpriu M30 não prometeu, mas cumpriu Gravando o boi de Guaíba, um pedacinho do Brasil Eu junto com meu povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado Eu junto com o povo, já estamos do seu lado E conte com todos nós, é 90 pra deputado Tchau, tchau.